Hoje, 13 de setembro, é o dia do distrito do Shinde. Eu gostaria, e este era o meu sonho, passar este dia do Shinde, no Shinde, com os meus irmãos, as minhas irmãs, os meus pais e as minhas mães no Shinde. Mas nós não podemos estar em dois locais ao mesmo tempo. Recebemos, tivemos a grata honra de receber a visita de Sua Excelência, o Presidente da Renamo, o General Ossofo Momado. E como cabeça de lista, tenho a obrigação de acompanhá-lo a todos os distritos. Por isso, meus irmãos do Shinde, peço imensas desculpas por não ter pedido estar aí com você. Quero desejar a todos os cidadãos do Shinde festas felizes por esta data em que comemoramos os 107 anos de declaração de Shinde ou de elevação de Shinde à categoria de vila. O Shinde é uma das vilas mais antigas da província da Al-Zambésia. O Shinde tem uma história singular, uma história incomparável. O Shinde foi, durante vários anos, uma espécie de protetorado britânico. Porque, afinal de contas, Portugal tinha uma dívida com a coroa britânica. E a forma de se pagar essa dívida que Portugal tinha com a coroa britânica foi entregar o Shinde ao Império Britânico. E era a partir do Shinde e pela navegação do rio Zambésia e do rio Xiria que era a porta de entrada do Malauro. Tudo o que ia para o Malauro ou era exportado a partir do Malauro era a partir do rio Xiria e do rio Zambésia via Shinde. Por isso, Shinde tinha uma importância política, econômica, social, mas sobretudo estratégica na configuração das políticas e do domínio na África Austral. O Shinde continua a ter estas potencialidades, mas, infelizmente, hoje o Shinde encontra-se isolado. Ser transferido para o Shinde equivale a receber uma punição. É assim que os funcionários públicos percebem a posição do Shinde hoje. Por isso, meus irmãos, não desesperem. A política de Renamo é uma política de integração. Um dos grandes desafios que a economia da Zambésia tem é a sua desarticulação. Nós temos, por exemplo, os distritos fronteiriços como Murrumbala e Milange, que têm a sua economia ligada ao Malauro e não ao resto da polícia da Zambésia. Pois temos os distritos do norte da polícia da Zambésia, como o Guru, aliás, como Alto Molóquo, Gilé, Mulevala, que têm a sua economia centrada na província de Minampula. Os minérios do Gilé e de Mulevala, por exemplo, não são exportados via Porto de Kilimane. Pelo contrário, via Porto de Nakala. A madeira do Gilé, de Alto Molóquo, de Mulevala, do Guru, são exportados pelo Porto de Nakala, desarticulando ainda mais a economia zambésiana. O sul da Zambésia, os distritos da Magalha da Costa, de Namacur, Kilimane e Nicuadala, eles têm a sua economia centrada em Kilimane e no mar. Ora, esta desarticulação não permite um desenvolvimento robusto. Por isso é importante, o primeiro desafio que nós temos à nossa frente é a articulação desta economia através da criação, construção de infraestruturas, o asfalto das estradas, a criação de um transporte não só terrestre, mas também um transporte ferroviário, um transporte fluvial, um transporte marinho e um transporte aéreo para poder articular a economia da Zambésia rumo ao desenvolvimento.